A CIDADE NO BRASIL Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Eu tenho que ser sincero, desculpe a indelicadeza A verdade é a seguinte, elas gostam da riqueza Mas se tu fizer gostoso, é aí que ela ama Em menos de uma semana ela já fala até que ama Ó o papo do G7 Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Mas gosta de beijoca mesmo, pô, tá ligado? Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Eu tenho que ser sincero, desculpe a indelicadeza A verdade é a seguinte, elas gostam da riqueza Mas se tu fizer gostoso, é aí que ela ama Em menos de uma semana ela já fala até que ama Ó o papo do G7 Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Mas gosta de beijoca mesmo, pô, tá ligado? Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca Carro, dinheiro, fuxo e beijoca